Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz e uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está se inscrevendo, então bora se inscrever, é importante para a gente e você me ajuda a ter relevância aqui no YouTube, como é que você faz isso? Clique em gostei e assim o nosso vídeo começa a aparecer mais para outras pessoas também que desconhecem o meu trabalho. Deixa seu comentário, eu sempre leio depois da publicação, eu leio o que vocês gostariam que eu falasse. E hoje é um dia muito interessante e muito importante. Eu estou gravando no domingo, esse vídeo está sendo postado na quarta, então hoje é domingo de Ramos, quarta-feira está sendo anunciado esse vídeo e eu queria dizer uma coisa que pode chocar algumas pessoas. Mas alguns estudiosos judeus, eles entendem que Jesus não foi crucificado na sexta-feira. Então, a sexta-feira santa, na verdade, seria a quarta-feira santa. E você fala, ah, Mônica, espiritualista é tudo maluco, como assim? Segundo o conhecimento judaico, para que Jesus fosse o Messias prometido, e se ele tivesse sido crucificado na sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão, Então, pensa comigo. Se você contar, faz uma conta básica aí. As profecias dizem que Jesus ficou no mundo dos mortos três dias e três noites. Se você imaginar que ele foi crucificado às 18 horas, na sexta-feira, não dá três dias e três noites, dá dois dias e pouco. E aí você fala, Mônica, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Se você imaginar que ele foi crucificado numa quarta-feira e ressuscito no sábado. Por que sábado? Porque sábado é a verdadeira Páscoa dos judeus. Então, todo sábado é um dia santo para os judeus. Inclusive, os judeus não trabalham, não fazem nada no sábado. E nesse sábado de abril, era o grande sábado, né? Era a Páscoa, então, todo mundo festejando. Gente, a Páscoa, nesses tempos de Jesus, praticamente era uma Copa do Mundo. Todo mundo parava, todo mundo ia se arrumar, comprar roupa nova, ia para os festejos, inclusive levando o cordeiro, que seria imolado em nome de Deus. Então, tudo parava, inclusive as crucificações. Por isso que é muito relevante que você entenda. Então, esses estudiosos judeus, eles chegaram à conclusão muito plausível e que, para mim, na minha opinião, como estudiosa, pesquisadora e escritora, não altera nada, nada, não muda nada. Então, eles colocam e nos orientam que o certo seria quarta-feira santa e não sexta-feira santa. Como Jesus, ele tomou o lugar do Deus Mitra, que tem toda a relevância de Roma, então, fizeram o domingo de Páscoa. Porém, até a Páscoa com ovo não tem nada a ver com o povo hebreu. Mas eu já vou contar essa história para vocês. Então, deu para entender? Se você fizer uma conta simples, de sexta para domingo, não dá três dias, dá dois dias e meio. E o dia sagrado dos judeus é sábado. Na verdade, ele ressuscita no sábado, que seria o dia de Aleluia, e não do domingo. A ideia de festejar o domingo na Páscoa, isso é uma cultura romana, mas não judaica. Então, a gente propagou, tem dois séculos, então a gente tem dois mil anos, então a gente está propagando, a gente está recebendo essa informação de forma mastigada, mas ela está errada. E a história do ovo não é que tem a ver com Jesus, mas é uma outra deusa que eu fiz a pesquisa para você. O nome dela era Ostara, e ela era uma deusa escandinava. Nessa época do ano, quando eles realizavam essa festa bonita, os dias e as noites duravam o mesmo dia. Os sinais do inverno davam lugar à primavera, e Ostara era representada por uma mulher muito bonita, com vários animaizinhos ao lado dela, especialmente os coelhos. E as pessoas cultuavam a Deus em sua homenagem. Aí o que eles faziam? Eles esvaziavam o ovo, tiravam o ovo, tiravam tudo o que tinha dentro do ovo, faziam um buraquinho, tiravam tudo o que tinha dentro do ovo, e pintavam esses ovos. E esses ovos eram trocados pelas mulheres. Então eles pintavam de azul, geralmente era da cor amarela, e era chamado de ovos de Ostara. E era muito comum, inclusive, quem recebia esse ovo, acabava engravidando. Então, quando chegava nas festividades da deusa Ostara, ou Ostara, as mulheres entregavam ovos na intenção de que elas engravidassem, porque isso realmente funcionava para elas, nesse mundo escandinavo. Por isso que deu origem aos ovos de Páscoa que conhecemos hoje. Aí o que o cristianismo fez? Ele tirou, ele tenta diminuir a festa de Ostara, o cristianismo, ele agrega o ovo que tem o símbolo da ressurreição de Jesus, que como a vida latente no ovo, despertou e ressuscitou. Jesus, ele era identificado como o próprio sol, e o Deus Mitra também. Ele foi colocado como o próprio sol da primavera, que despertou em toda a sua glória, depois de três noites de inverno. Então, essa é outra prova que os estudiosos entendem da ideia da Ostara. Esse fato levou, como eu disse para vocês, a igreja romana fixar a festa de Páscoa no domingo, que é o dia do sol. E nessa época começava a colheita dos frutos da terra. Também é uma data celebrada solenemente por muitos povos. E desde os tempos primitivos, os ovos são simbólicos, e eles representam o nascimento cósmico humano, celeste e terrestre. Eles eram pendurados nos templos egípcios. E até hoje, você encontra nas mesquitas, uma espécie de um ovo cósmico, na entrada desses lugares, inclusive nas mesquitas maometanas. Na tradição católica, o dia de Páscoa é o dia da ressurreição, da peregrinação, para, na verdade, você acaba caminhando em sete igrejas, representando a via cruz de Jesus, como uma forma de purificação e respeito a Jesus Cristo. Eu vou ensinar o ritual que você pode fazer no sábado, no domingo, que vai representar o renascimento para você. No domingo de Páscoa, ou agora sabendo, se você quiser comemorar no sábado, que tenha a intenção de lembrar o Deus Mitro, Deus Sol, Jesus de Ostara, se você quiser, na Páscoa, você pode se vestir de amarelo, ou de laranja, porque essas cores representam o fim do inverno, trazendo luz e calor. E junto aos seus familiares, você pode rezar o Salmo 22, que foi o Salmo recitado por Jesus, quando ele estava entregando o Espírito ao Senhor. E misticamente representa a limpeza, a purificação e a renovação de tudo que tem que ser organizado. O 22, o 22, desdobrado da 4, tem a relevância da família unida. Você quer ouvir comigo? Se você quiser fechar os olhos, eu vou ler o Salmo 21, 22 e 23. São três Salmos, mas eu sintetizo no Salmo 22, tá? Olha que bonito. Ou 21, 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente, mansamente, às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor a seu nome. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Essas palavras, elas têm sido lembradas há milhares de anos, gente. muito tempo. E a razão disso é que essa leitura do Salmo é uma chave secreta que pode desmanchar qualquer coisa ruim na tua vida. Basta a leitura e você terminar com a palavra Amém. Se você puder, coloque um pouquinho de azeite no seu dedo, se possível, no dedo aqui, no dedo de Saturno. Você pode se ungir e ungir as pessoas da sua casa. Faça esse sinal na testa das pessoas. Pode ser aqui, no sexto chakra. A testa também representa a responsabilidade e a bênção. Encha um cálice de água mineral e beba. E cada um também pode beber para representar a purificação do Espírito. Entenderam? Então você pode fazer seu almoço tanto no sábado como no domingo. Celebra. Aí você chama todo mundo à mesa. Você pode rezar esse salmo que eu rezei. Aí você pega um pouquinho de azeite. Você vai purificar. Primeiro você coloca a ideia que aquele azeite você tem que purificar. Eu purifico e abençoo esse azeite. Pega um pouquinho nesse dedo aqui que é a nossa varinha de condão. Coloca num pires o azeite. Molha um pouquinho e coloca aqui na tua testa e na testa de todos os familiares. Cada um teria um copo com água. Essa água seria abençoada. Vocês todos podem abençoar. Já está sendo abençoado com a leitura de salmo. Cada um bebe um gole e você tem a purificação do teu espírito num dia de tanta luz e festividade. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido também uma coisa importante hoje. Namastê. Gratidão por um dia muito de luz.